Fala galera, beleza, aqui com mais um vídeo. No vídeo de hoje eu tô jogando Holy Legs de volta. Então, esse jogo aqui é o jogo que eu já joguei, né, no canal. E é um jogo que eu joguei faz muito tempo, faz tipo um ano na verdade, que eu não jogo. Então eu vou jogar de volta. Eu já tô no nível 14 e é só passar. É tipo um jogo muito legal. Mas perde a graça também, porque é só ficar passando de fase. Agora eu tô em último lugar, mas eu fiquei em primeiro lugar todas as vezes que eu joguei. Sério. E se inscreve no canal também, que é muito legal. Porque aí se você se inscrever no canal vai ter mais vídeos disso. Nossa, aleluia que eu tô em segundo lugar. Pelo menos eu não vou... Ai. Verdade, se eu ficar em segundo lugar eu perco. Se eu ficar em segundo lugar eu perco. Eita, eita. Vai, 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 vai. Vamos lá. Vamos lá, passarinho. Ai. Virou um pássaro agora. Pronto, já passei, já. Ai. Passei. Sou o primeiro a chegar. Já venci. Foi no ano de cinco. Foi na última, galera. Na última ganhei. Cinco reais. Eu já tô com mil moedas, já. Aí eu tenho que agora ver uma imagem, uma foto. Galera, é muito legal este jogo aqui. Mas os visual eu não consegui. Nenhum visual. Eu tô... Eu tenho mil moedas. Eu não sei como é que eu não consegui nenhum visual. Tipo, vai ter... Eu acho que vai ter um visual aí com um milhão de moedas. Imagina. Visual com um milhão de moedas. Um milhão de fases, né? Nossa, ele tá em primeiro. Ah, agora eu tô em primeiro. Eu sou muito bom nesse jogo. Ai, não anda, não. Tô muito bom. Tô muito bom. Ai, passou por cima. Vai, vai, vai. Peguei de novo. Aí até o celular da gente vibra mesmo. Aí, ó. Agora eu tô pulando mais ainda. De novo. Eu tô atravessando o checkpoint. Aí, ó. Pronto. Tô salvo. Galera. Eu só vou jogar mais uma fase. E vai acabar o vídeo. Porque... O celular tá ficando meio cheio. Por isso que eu não gravo vídeo mais. Eu vou jogar mais uma fase. E eu espero que eu ganhe. Porque eu já ganhei todas em primeiro lugar. Todas que eu joguei até agora, né? Duas fases. Eu fui em primeiro lugar. Tô te falando. Isso é muito bom nesse jogo. Ah, não. Ah, não. Vai. Ventilador. 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 Passei. Boa. Ele vai cair na água. Certeza, né? Ai, falta muito ainda. Ai. Vai. Peguei. Nossa. Agora eu passei mesmo. Já peguei dois ventilador. Checkpoint. 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 200 reais. 200 reais. 100 reais, galera. Mas então, esse foi o vídeo. Se inscreve no canal. Porque é muito bom. Se você se inscrever no canal, você vai ter mais vídeos como esse. Se você gostou, deixa o seu like. Fui. Tchau. Tchau. Tchau.